Olá pessoal, neste vídeo iremos dar continuidade à nossa disciplina de operações orientadas 2, atualmente no tópico de classificação dos trocadores de calor, sendo o objetivo desta aula classificar os trocadores de calor de acordo com o mecanismo de transferência de calor envolvido. Já percorremos todos esses critérios de classificação dos trocadores de calor, e agora iremos avaliar os trocadores de calor do ponto de vista do mecanismo de transferência de calor presente. O trocador de calor, como já comentamos em aulas anteriores, ele pode ser ilustrado como uma corrente de furo quente, uma corrente de furo frio separada por uma parede sólida impermeável, onde os mecanismos de transferência de calor que podem estar presentes no trocador de calor podem ser, primeiramente, os tipos de mecanismos de transferência de calor que nós temos são condução, convecção e radiação, ok? Não é detalhes aqui desses mecanismos, uma vez que isso é matéria de disciplinas anteriores do curso, mas só para fazer uma breve revisão, a condução é um mecanismo de transferência relacionado ao contato entre os materiais, a convecção relacionada ao movimento dos fluidos e, no seu íntimo, acaba sendo um mecanismo de condução, que uma molécula vai encostar na outra para poder fazer essa transferência de energia, e já a radiação é uma transferência de calor devido à emissão de ondas eletromagnéticas pelos corpos, sendo relevante, do ponto de vista de transferência de calor, apenas para materiais em altas temperaturas. Então, sabemos que o mecanismo de transferência de calor que ocorre na parede do trocador será do tipo de condução, então aqui será uma condução, sendo essa a condução melhor para os sólidos, que a condução no meio sólido é melhor do que para o meio líquido, e do meio líquido melhor que para o meio gasoso. E do fluido para a parede, o pneu da parede para o fluido ocorre geralmente por convecção, radiação ou uma combinação dos dois mecanismos. Então nós podemos ter convecção do tipo forçada ou natural, lembrando que natural não há nenhum meio externo de energia, de movimento, uma ventilação ou coisa do tipo. No meio, já, ou a convecção forçada, isso daí há, uma espécie de ventilador, ou algum mecanismo para acelerar, para aumentar a movimentação dos fluidos. Então, podemos ter o trocador de calor do tipo, que é essa transferência de calor do fluido para o sólido, para a parede sólida, ocorra por convecção de fases simples. Fases simples, quando eu digo isso, estou me referindo a sistemas em que não há transição de fases. Então, esse aí, por exemplo, é o tipo de trocadores de calor que se enquadram, nesse tipo de classificação, são os regeneradores, até mesmo os radiadores automotivos, e outra série de trocadores de calor, que os dois fluidos não têm transição de fases. Outro tipo de mecanismo de transferência é a convecção de duas fases. Só um detalhe aqui. Para esse tipo de transferência de calor, pessoal, do ponto de vista termodinâmico, o fluido tem apenas a calor sensível, aquele calor que está relacionado à variação de temperatura. Já na convecção de duas fases, se os fluidos estiverem no seu ponto de equilíbrio, não houver nenhuma alteração na temperatura, mais houver transição de fases, teremos apenas calor latente. Havendo transição de fases com mudança de temperatura no fluido que ocorre a transição de fases, teremos uma mistura de calor sensível e calor latente envolvido. Então, isso aqui é muito comum, quando há transição de fases do tipo líquido só, líquido-vapor, vapor líquido, uma evaporação, uma condensação, sendo bastante presente em trocadores de calor, como as torres de resfriamento, por exemplo, condensadores de usina de força, evaporadores, qualquer tipo de equipamento em que há transição de fases, teremos convecção desse tipo. E há equipamentos em que há apenas um fluido transferindo fase, um fluido em transição de fases, e equipamentos em que há os dois fluidos em transição de fases. Então, por exemplo, isso aqui é muito comum em trocadores de calor presentes em colunas de destilação, que tem os dois fluidos transferindo fase. Também temos equipamentos em que a transferência principal é por radiação. Então, isso daqui ocorre principalmente em incineradores e trocadores que têm combustíveis fósseis. Então, é queimando um sólido, vai colocar esse combustível em... vai queimar esse combustível, vai entrar em combustão, e aí o principal meio de transferência de calor será por radiação. Isso aí é muito presente também em algumas caldeiras. e também em mecanismos de convecção e radiação combinadas. Isso aqui é presente, por exemplo, em trocadores de calor que utilizam metal líquido como fluido de operação, que é muito presente, por exemplo, em usinas nucleares, devido à enorme quantidade de calor envolvido no processo, já pelas reações nucleares. Metais líquidos, como por exemplo o sódio líquido, são utilizados como fluido de trabalho, de operação para a troca de calor, de resfriamento para a troca de calor desse processo de reação nuclear. E aí, como sabemos, os metais também têm uma emissão de radiação devido às suas temperaturas, em altas temperaturas, bastante acentuada. Ok, pessoal? Bem, pessoal, então era isso. Qualquer dúvida, vão colocando aí nos comentários. Assim que eu tiver disponibilidade, eu já vou respondendo essas perguntas. Não se inscreva ou não se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Ciclipa